Então, gráfico do IBOV, vai fechar o mês negativo, está feio a tendência, o gráfico ainda está bem feio, vocês conseguem ver tendência de baixa clara, topos cada vez mais baixos, esse Tzinho aqui representa topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. Hoje vai fechando com um candle bem feio, esse candle de hoje não é um candle bonito, vai fechando aí em leve alta, praticamente na estabilidade, 0,07 no momento, mas é um candle bem feio, com uma longa sombra superior, vai fechar perto da mínima do dia, isso é um sinal bem baixista. Então, não tenho bons motivos, não tenho muita esperança para esse pregão de hoje, amanhã o gráfico de hoje, o candle de hoje me diz que amanhã pode ser um dia corretivo também. Agora, por outro lado, tentando buscar um pouquinho de otimismo nisso tudo, tem aquele estudo de ciclos que eu falei na última vez que eu participei aqui, que a partir de outubro tende a ser um período mais autista. Lembrem-se do Selling May and Go Away, que faz parte do jargão dos mercados norte-americanos, que é você se desfazer de posições em maio e voltar a partir de outubro, ou seja, outubro está aí. Então, vamos ver se confirma esse ano. Normalmente é um período mais autista, de outubro até início do ano que vem. Então, vamos ver se isso corrobora. Mas, por enquanto, feio, sabe? Tendência de baixa, terceira de baixa, no gráfico diário, não tem motivo para ficar otimista, não. O que eu gostaria de ver? Todo mundo em pé, o que você gostaria de ver? Eu gostaria de que parasse de cair, começasse a subir a partir dos próximos dias e rompesse esse 114. 114 mil pontos, para mim, é uma região bem interessante para eu ficar mais autista. Formará, portanto, o que a gente chama na análise técnica de pivô de alta, que é uma mudança da tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, atenção a esse patamar. Agora, lembrando que, usando probabilidades, tem tudo para vir buscar novamente 107. Mas, pode ser que daqui a dois dias eu mude de opinião. Se romper 114, perdão, se romper 114, eu fico mais animado para as compras.